Tela quente, oferecimento Toshiba Quatro Cabeças, para quem só quer o que a vida tem de melhor. Faltam seis dias para a primavera, uma homenagem das tintas Souvenir, as cores da vida. Faltam seis dias para a primavera, uma homenagem das tintas Souvenir, as cores da vida. Faltam seis dias para a primavera, uma homenagem das tintas Souvenir, as cores da vida. Já sei, lista telefônica. Manutenção industrial. Chamaram manutenção industrial? A culpa foi dele. Lista telefônica Listeo O Tarcísio mostra a nossa geladeira É o estoque total totalmente geladeira Assim se ganha o espaço que fazia gelo E o gelo a gente faz No estoque freezer Que casa certinho com o estoque total E os dois juntos formam Stock system 530 pros dócil Eles foram feitos um para o outro Não é mesmo, querido? É a glória Stock system 530 pros dócil Trabalho casado rende muito mais Agora você pode ver o arco-íris Nos céus dos Estados Unidos Todos os dias Rio, São Paulo, Miami, Orlando Diário Só com a Transbrasil Nelson Piquet Tricampeão mundial Um piloto que sabe pisar firme Quando necessário E aliviar o pé na hora certa Nelson Piquet Nelson Piquet quando não está com o pé na tábua do seu carro Gosta de ficar com o pé nas tábuas do seu barco Aí ele finca o pé em um rider E segue Devagarinho, devagarinho Piquet Depois de Rainha da sucata Oferecimento Sugar eletrodomésticos Cozinha com sugar Não tem fumaça nem gordura E azeite de oliva malaguenha Agora também virgem extra em vidro E aí Marinho Tudo bom e não tem fumaça nemando